Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso último bate-papo do ano. Eu sou a Ximênia Sanuma, gerente de marketing e vendas da Qualytools e hoje eu estou acompanhada pela Natália, que é gerente de desenvolvimento da Iberstagram Amazon. Bem-vinda, Nath! Vamos esperar a Nath entrar. Ximênia, bom dia, bom dia, tudo bem? Tudo maravilhoso agora. Obrigada, primeiramente, por mais esse convite. É um prazer para nós, já nessa reta final de ano, a gente, digamos, fechar 2020 falando de um produto que eu, particularmente, gosto muito, o Gran Amazon é bastante especial. E agradecer, acho que também é um período importante para a gente aproveitar aí não só agradecer vocês da Qualytools pela parceria durante esse ano, que, sem dúvida, eu acho que foi um dos anos mais desafiadores para nós, né? Em relação ao turismo. E para a gente já trazer boas vibrações aí, novidades, informações interessantes para começar 2021 com o pé direito. Ximênia! Maravilhoso, exatamente isso, Nath! Antes de mais nada, também quero agradecer a todos que sempre nos acompanham aqui nos nossos webinars, que estão sempre conoscos, aos nossos parceiros fiéis e aos nossos queridos fornecedores. Meu, muito obrigada! Obrigada por toda a equipe da Qualytools também, né? Porque esse ano foi um ano de muitas mudanças, muito desafiador, onde a palavra-chave foi se reinventar, né mesmo? Com novos conceitos, com novas formas de se conectar com os nossos parceiros queridos. Tivemos muitos treinamentos e os agentes aproveitaram cada treinamento, que não foram poucos esse ano, não é mesmo? E que estão buscando se atualizar o tempo todo, fazer o seu melhor o tempo todo. Mas é isso. Antes da gente iniciar aqui, eu quero lembrar dos recadinhos da Qualytools, tá? Que é, lembrando, o nosso site da Qualytools é um site completo. Nós temos aqui vários itens que vocês podem utilizar, né? Além do buscador da Qualytools, que vocês podem fazer cotação online e enviar para o seu cliente diretamente. Nós temos no rodapé do site da Qualytools os nossos catálogos virtuais, que ficam aqui. É fácil fazer o download e enviar para o cliente, ou mesmo mandar o link para o cliente do catálogo. Tem os nossos e-mails, marketing, que também ficam aqui nesse item, que vocês podem reutilizar e reenviar para os seus clientes, tá bom? E os nossos webinars, assim como esse, que está sendo gravado. Todos os outros que a gente já fez durante todo o ano, foi gravado também e está disponível aqui para quem quiser assistir novamente. Não deixem de se cadastrar para receber as nossas novidades e promoções. Fica também no rodapé do site da Qualytools, tá bom? E de se inscrever nas nossas redes sociais, que também tem muita novidade por lá. Tá bom? Vamos voltar agora para o nosso bate-papo, porque hoje o assunto é muito interessante. O destino tem sido muito procurado, né? Principalmente nesse momento. Você é um destino aqui no Brasil. Você também pode participar desse bate-papo, enviando perguntas aqui no nosso chat, que a Juliana, que é do nosso atendimento, que muitos conhecem aqui já, ela está online e vai nos ajudar com algumas perguntas, tá bom? A Nath vai falar hoje sobre a retomada do Gran Amazon e os novos protocolos que voltou agora dia 4 de dezembro a navegar. Mas acho legal antes contar quem é o grupo Iberstar, para a gente contextualizar aí um pouquinho do grupo, certo, Nath? Conta para a gente um pouquinho. Com certeza, Chi. Eu acho que você já deu uma boa notícia para todo mundo. A gente realmente voltou a operar com o Gran Amazon agora, né? Super recente. Foi no dia 4 de dezembro, que foi a nossa reabertura, no caso. Então, a gente passou aí alguns meses com o barco sem operar. E eu até já adianto um ponto que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Mas eu convidei para participar aqui do nosso bate-papo a Mari Leide, que é a nossa gerente de vendas, que fica lá em Manaus. Então, ela acompanhou de pertinho essa reabertura. E eu acho que é muito interessante trazê-la também, para que ela possa compartilhar maiores detalhes dessa retomada com a gente. Então, eu queria até aproveitar e dar boas-vindas para a Mari. Mari, obrigada, viu? Já te agradeço antecipadamente pela sua ajuda aí nesse bate-papo hoje com a Ximene. Obrigada, Mari Leide. Não sei se ela já está online. Ela está online, sim. Será que ela nos escuta? Ela, acho que só precisa ligar o microfone dela. Talvez ela tenha que ligar esse microfone para falar com a gente. Tá, eu vou seguindo para a gente dar andamento. Mas isso é importante, Tati, a gente contextualizar um pouco da empresa Iberistar em geral. É um grupo que as pessoas, sem dúvida, conhecem muito quando a gente fala de Iberistar e automaticamente associam a rede aos nossos resortes, né? Que, inclusive, eles estão aqui sinalizados no mapa, tá? Que ficam na Praia do Forte, ali próximos a Salvador. Só que muitos não sabem que a Iberistar, ela começou aqui no Brasil exatamente com o Grana Amazon. Então, é um grupo espanhol. A nossa sede fica em Palma de Maiorca. A gente já tem aí uma atuação há mais de 60 anos no ramo do turismo, tá? E ela trouxe o Grana Amazon. O Grana Amazon começou a operação dele aqui no ano de 2005. Os resorts, o primeiro, foi inaugurado em 2006. Então, aí já vem uma curiosidade. A gente começou aqui com o Grana Amazon, que já tem aí praticamente 15 anos de operação no Brasil, tá? Ele foi construído aqui. E é importante que as pessoas tenham uma ideia, assim, de localização. Ele tá em Manaus. Ele fica localizado no porto de Manaus. Então, a gente tem que considerar sempre voos para a cidade de Manaus, tá? E para ter uma ideia também de distância. Ah, eu cheguei no aeroporto. Quanto tempo eu me levo para deslocar até o porto? Vamos colocar aí mais ou menos uns 30 minutos, tá, Chi? Então, é um percurso tranquilo, porto, aeroporto. Mas tenham em mente isso. Que a gente tem que considerar sempre voos para Manaus, tá? A joia aqui de São Paulo é facinho, né? O voo para Manaus, né? Então, é... Sim, a malha aérea, claro, a malha aérea para Manaus, ela não é uma malha aérea tão extensa quanto para Salvador, por exemplo. Fazendo um comparativo com os resortes. Mas hoje você tem aí opções de voos com as companhias aéreas, com as principais, com voos diretos para Manaus. E aí até vale já, se você me permite, né? Fazer até uma pontuação em relação a isso. Aproveitar que a gente está falando de voo, de horário, né? Voos diretos. A gente tem uma vantagem que o nosso embarque, ele é à tarde. Então, você não precisa ter, sabe, aquela ansiedade de chegar muito cedo, enfim. Porque o nosso check-in, ele começa a partir das 15 horas. Então, você tem aí um tempo, né? Para trabalhar o voo de chegada. E no retorno, o nosso desembarque, ele é cedo, Xi. Então, por volta de oito, oito e meia da manhã, no máximo, você já está desembarcado. Então, você consegue também trabalhar bem a malha aérea de retorno. Mas aí vai um ponto, tá? Que a gente sempre faz isso. Eu sei que vocês também, como Qualitours, sempre recomendam que é pelo menos uma noite antes. Então, por uma questão de segurança mesmo. Para você chegar tranquilo em Manaus. Para você descansar, porque é um deslocamento maior. Para você, sabe, embarcar tranquilo no dia seguinte. Pelo menos uma pernoite antes na cidade é o que a gente sempre recomenda. E, né, Qualitours, a recomendação é sempre essa também, né? Pelo menos uma noite antes você está no destino para qualquer imprevisto, né? Que seja de voo que atrasou, de mala que não chegou. Enfim, é sempre bom ter isso em mente e se preparar para estar um dia antes no destino. Inclusive, conhecer a cidade também um dia antes, que é maravilhosa. A nossa cultura é riquíssima lá em Manaus. Então, dá para conhecer, de repente, o mercado, né, Nath? Então, dá para fazer várias coisas. O teatro, o teatro é uma combinação legal. Exatamente. Eu acho que vale muito a pena. Eu parto do princípio, Chique, por exemplo, não é um destino que a gente vai com tanta frequência. Então, já que você programou essa viagem, eu acho que vale a pena você reservar um tempinho para conhecer essa parte cultural da cidade. Como mesmo você falou, mercado, o teatro. Hoje, em Manaus, você tem aí opções de restaurantes, que são restaurantes com a culinária, a gastronomia local, que são fantásticos. Então, vale a pena se programar pelo menos, né, uma noite antes para a segurança e para que você também tenha essa oportunidade aí de conhecer a cidade. Bacana, Nath. Eu acho que é interessante agora eu passar aquele vídeo, só mostrando rapidamente um resumozinho do barco e do destino para vocês entenderem como é que funciona. Para quem ainda não conhece o produto. Para a gente já entrar no clima. Exatamente. Dá uma animada aí. Só um minutinho que eu vou tentar colocar aqui para vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Me dá até vontade, né? Me dá até vontade de embarcar, gente. Ah, já quero. Quero ir logo para conhecer, que daqui a pouco, não sei se todos sabem, estou grávida, daqui a pouco a Baby vem aí. E vai demorar um pouquinho mais. Aí você vai viajar com ela depois de um tempinho, que eu vou explicar porquê. É verdade, isso é bem importante, né, Nath? O limite de idade aí para a criança no navio. Daqui a pouquinho a gente explica. Esse vídeo, gente, vai estar disponível aí no nosso canal do YouTube, tá? Então, se vocês quiserem depois compartilhar com algum cliente, né? Ou mesmo colocar na rede social, vai ficar disponível aí para vocês. Mas eu acho que foi importante para realmente contextualizar, né? Para que as pessoas tenham uma ideia do que é esse produto, do que é o Gran Amazon, no caso, né? Um pouquinho para despertar aí a curiosidade em relação ao barco. E aí, Chi, eu acho que a gente pode começar a pontuar algumas coisas que eu acho que são importantes. A gente já fez alguns treinamentos. Então, a ideia hoje não é a gente, digamos, se pegar aos detalhes, aos mínimos detalhes, mas eu acho, sim, que é importante falar o porquê que o Gran Amazon é um produto diferenciado, né? Quais são os pontos principais de vendas? E aí, eu volto a reforçar o que você falou no início. A gente está num momento em que o nosso Brasil, ele está muito em evidência. Então, as pessoas estão procurando viajar aqui dentro do Brasil. E pessoas que já conheceram outros fluviais fora, são pessoas viajadas, que se interessam por esse turismo, né? De natureza, enfim. É uma oportunidade de se oferecer esse produto. Ele é um produto diferente. Exatamente, Nath. E, assim, a procura pelo Brasil está bem maior agora, nesse momento, com as fronteiras fechadas e outros destinos, né? E a gente tem feito algumas vendas do Granama, mas eu estou super feliz em trabalhar esse produto, que é um produto riquíssimo, maravilhoso, o nosso Brasilzão aí. Inclusive, eu imagino que os hotéis da Iberstar estão ficando cheios, né? Então, enfim. Sei que a gente ainda está numa pandemia, mas eu percebo um movimento muito grande já aqui no Brasil, né? Dos passageiros querendo viajar e os hotéis, eu tenho ouvido notícias, os hotéis, enfim, estão bem aqui no Brasil, muitos. Eu queria que você contasse, inclusive, por curiosidade, para a gente aí como é que estão os hotéis, né? Não só a parte do barco, que é o nosso ponto, mas só rapidamente. A gente está... Eu acho que, assim, a gente continua realmente, como você pontuou, vivenciando uma pandemia, mas o nosso mercado interno do Brasil, ele está bastante forte, tá? Isso é bastante perceptível para a gente com o Iberstar, quando a gente fala dos resorts, que já estão abertos há mais tempo que o Grana Amazon. Como eu comentei, o Grana Amazon é muito recente, os resorts a gente reabriu o primeiro em setembro, então já está aí alguns meses operando. E, assim, dentro da capacidade que nós estamos permitidos a operar hoje, nós estamos com datas cheias. Então, o mercado brasileiro está movimentando e está reagindo bem nesse momento ao turismo. E agora, né? A nossa grande aposta, o nosso trabalho, os nossos esforços, estão voltados ao Grana Amazon, justamente para a gente aproveitar essa reabertura e divulgar mais, enfim, para que as pessoas também possam aproveitar oportunidades de vendas que nós temos para esse produto nesse momento. Então, eu acho que vale a pena dar uma olhada, eu sempre falo isso, dar uma olhada com carinho, que ele é um produto realmente diferenciado hoje, que você tem muitos valores agregados aí para oferecer para o cliente. Vamos lá, Lati, contar quais são os benefícios, o que está incluído aí, rapidamente, para que todos saibam, né? E lembrem do que o Grana Amazon oferece aí no barco. Aqui eu até fiz uma listinha de pontos, mas o que eu acho que são pontos importantes e diferenciais do Grana Amazon. Primeiro, ele sai o ano todo. Então, diferente de um cruzeiro marítimo, que nós estamos habituados aqui no Brasil a trabalhar por temporada, por sazonalidade, o Grana Amazon é diferente. Ele sai o ano todo e eu tenho saídas semanais, tá? Isso é o ponto número um. O ponto número dois é que a gente também trabalha com o sistema all-inclusive para o barco. Então, o que a gente está acostumado a trabalhar nos resorts, com bebidas alcoólicas incluídas, bebidas não alcoólicas, alimentação, isso também vale para o Grana Amazon. E detalhe, Chi, além de toda essa parte, todas as excursões que são as experiências na selva estão inclusas no pacote. Então, isso, para mim, é um ponto, assim, importantíssimo de venda do Grana Amazon. Outro ponto, nós estamos falando de um barco fluvial. Então, tudo que a gente conhece de cruzeiro marítimo, a grandiosidade dos cruzeiros, não se aplica para o Grana Amazon. Nós estamos falando de um barco que tem, no total, 72 cabines. E todas, independente do deck que você reservar, elas serão cabines externas com varanda. Então, o que eu acho que é um outro ponto importante que tem tudo a ver com a proposta do barco, que você tem muito dessa questão de contemplação de natureza. Não faria sentido, na minha opinião, você ficar, por exemplo, numa cabine interna. Então, aqui, você não tem esse problema. todas são externas com varanda, tá? Só tem um detalhe que eu acho que é importante, que a gente comentou. Criança, tá, Xi? Por uma questão exclusiva de segurança, tá? A gente só aceita crianças a partir de oito anos. Só a partir de oito. Por segurança. E também, porque eu vou ser muito sincera, diferente dos resortes, eu não tenho a bordo do Granamas uma equipe que seja, digamos, focada em entretenimento infantil. Eu não tenho um Star Camp como eu tenho no Iberstar Bahia ou no Praia do Forte. Então, o perfil desse produto, ele é um pouco diferente quando a gente compara com os resorts da Bahia, tá? Por isso que tem essa restrição. E, falando um pouquinho, né, da questão de, ah, Natália, você comentou que ele sai o ano todo, saídas semanais, o que eu acho que é interessante é que eu tenho roteiros que cabem em diferentes budgets de viagens e até disponibilidade de viagem. Por que que eu tô comentando isso? Porque se não é obrigatório ficar a semana toda, você tem opção de roteiro de três noites, que é o Solimões, você embarca na sexta-feira e desembarca na segunda. Você tem opção do roteiro de quatro noites, um pouquinho maior. Você embarca na segunda, desembarca na sexta e você conhece o Rio Negro. Só que você também pode combinar os dois roteiros e ficar a semana completa com a gente. Então, assim, esses são os pontos principais e mais importantes de venda do Gran Amazon. A questão do All Inclusive, que ele sai o ano todo, que as cabines são externas com varanda, que você tem aí essa questão dos roteiros, tá? E só esse ponto aí da criança. E se você me perguntar agora, por exemplo, Nath, mas você está falando que é praticamente tudo incluído. O que eu tenho que pagar a bordo? Despeza pessoal. Então, eu considero o Gran Amazon um baita custo-benefício. Se você coloca tudo na ponta do lápis, você só vai gastar a bordo se você quiser, claro, com serviço de telefonia, lavanderia, se você quiser fazer uma massagem que a gente te oferece, se você comprar alguma coisa na loja que nós temos a bordo ou quando você visita alguma comunidade local, tá? Bacana, Nath, importante aí dizer da mudança de paisagem, né? Dependendo do roteiro escolhido, entre rinegro e solimões, ou mesmo se você escolher os dois, né? Para fazer naquele de sete dias, tem essa mudança de paisagem, o que se vê em um, o que não se vê no outro, e a questão também da, que é muito interessante você comentar aí, talvez, junto com isso, é a questão da mudança de rio alta, vazante, conta para a gente, né? Se possível, em que temporada é cada momento e o que vê talvez aí rapidamente, não sei se está, acho que está nos slides, talvez a gente pode ir falando aos poucos também, eu acho um ponto bem interessante comentar esse aspecto, né? De mudança de paisagem e da mudança do rio mesmo, né? O que se vê durante esses dois pontos aí. Até porque, quando a gente falar um pouquinho mais dos roteiros em si, as pessoas, elas vão perceber que existem, sim, passeios semelhantes entre os dois rios. porque isso é inevitável, né, não tem como a gente fugir disso, digamos, porque a ideia é você explorar a Amazônia, então você não tem como fugir muito disso, porém, realmente são belezas muito distintas nos dois rios, tá? Como a gente vai falar um pouquinho das cabines, eu vou falar dessa diferença quando a gente entrar nos roteiros, mas vale o pessoal ficar atento a isso, tá? E aproveito e quando a gente for falar da questão dos roteiros, eu comento desse ponto importantíssimo que é o período de alta e de baixa, eu só quero fazer uma observação quanto à internet que eu acho que é pertinente nesse momento. Não tem, tá, Chi? Você, assim, objetiva e clara, nós não temos, assim, wi-fi a bordo, nós não temos a opção de internet, aquela banda larga que você conecta, não tem, tá? É a internet do nosso celular e eu vou ser muito sincera que você tem muitos, muitos trechos que você não tem sinal. Então, na minha opinião, é totalmente condizente com a proposta, a ideia é realmente você desconectar desse mundo louco que a gente vive e você realmente aproveitar o momento. E conectar com a natureza, né, Nath? A gente tem que ficar offline de vez em quando, a cabeça da gente precisa disso, né? E é bom. Um pouco desse mundo louco online, né? E um pouco offline que, né, é importante aí pra gente, né? Às vezes a gente vai enlouquecer, né? Eu entendo, eu sempre comento porque eu acho que é importante o cliente ter essa informação porque tem muitos que realmente não podem se desconectar, tá? Mas eu acho que é importante que as pessoas tenham isso. E que pra mim faz total sentido. Exatamente, faz total sentido, total sentido. Exato. Mas é um ponto importante, tá? Outro ponto, Nath. Outro ponto que eu ia comentar pra aproveitar esse slide aqui agora é da criança que você falou. Gente, a Granamazon, a cabine da Granamazon que a gente vai passar, vou até passar o slide pra gente ter falado das acomodações, a cabine da Granamazon ele é pra dois adultos. Se tem uma criança, aí a criança, a gente tem que ter uma outra cabine, né, Nath? Então não pode ser tripla, só mesmo criança de oito anos, certo, Nath? Exatamente. Ter dupla, já entrando aí nas acomodações. A nossa, a nossa, digamos, capacidade máxima são duas pessoas por cabine, tá? Então pode ser tanto dois adultos ou um adulto com uma criança, o importante é justamente isso que você comentou, se é uma família que tem dois adultos com a criança a partir de oito anos, obrigatoriamente a gente tem que reservar duas cabines, existe um valor diferenciado pra essa cabine da criança e nós temos opção de cabine conjugada. Então isso é um ponto importante e é uma maneira da gente atender esses casos, essas composições de famílias com criança. E aqui dá pra gente ver um pouquinho do nosso estilo, né, de cabine. Volto a reforçar que são 72 cabines no total, tá? Aqui você tem duas opções, essas duas fotos onde você tem aí no canto esquerdo a cabine com duas camas de solteiro e o banheiro logo embaixo é um modelo de uma cabine, digamos que a gente chama de standard, tá? Essa cabine, ela tem 23 metros quadrados, ela tem esse banheiro super, super grande e confortável que já é um diferencial quando a gente compara, por exemplo, com cruzeiro marítimo, então você tem realmente um espaço grande, a mulherada não passa perto, tá? E essa cabine, ela tem aí a opção de duas camas de solteiro, como tá aí na foto, ou você tem a opção de cabine com uma cama king size, tá? Que seria a cabine pra casal. As cabines, elas são equipadas, aí você tem televisão, cofre, DVD, a parte de frigobar, você tem dentro do All Inclusive a comodidade de um room service, então você pode pedir algo da sua cabine sem nenhum custo adicional, tá? Essa é a ideia. E essa fotinho logo ao lado que tá aí à direita, é uma foto de uma suíte, tá, Chi? Lá eu tenho 70 cabines que seguem esse padrão que está aí à esquerda, que é a cabine Sandar. E eu tenho só duas cabines que seguem o padrão dessa cabine que é a suíte. Aí eu já tô falando de cabine com 50 metros quadrados, você entra na cabine, você tem essa antissala, você tem o ambiente do quarto, você tem banheiro com banheira e você tem essa varanda que tem essa vista privilegiada do roteiro, porque você tá bem na proa do navio, então você tem uma visão frontal do cruzeiro. Essas outras cabines que nós estávamos falando, elas são laterais, então a sua varanda tá na lateral do barco, tá? O próximo slide, Chi, oi, desculpa. o pessoal, eu vou repetir, vou explicar aqui novamente com relação à acomodação e capacidade da cabine, tá bom? Com relação a crianças ou o terceiro passageiro que seja criança ou não, teria que ter uma segunda cabine, o máximo que acomoda qualquer uma dessas cabines são dois adultos, duas pessoas, tá? E se tiver uma terceira pessoa sendo criança ou não, teria que reservar mais uma cabine, a gente pode tentar a conjugada neste caso, tá? Verificada a comunidade de uma cabine conjugada, certo, Nath? Isso, quando tem criança, no caso de criança, tendo a disponibilidade da cabine conjugada na saída que a pessoa quer reservar, isso a gente já vai garantir no ato da reserva, tá? Isso não vai ficar mediante disponibilidade, mas é exatamente o que você pontuou, independente da cabine, seja uma suíte, seja uma cabine standard, duas pessoas no máximo, e aí, quando a gente fala da cabine conjugada, esses pontinhos pretos que vocês visualizam nesse deck são exatamente as cabines que conjugam, tá? E aqui, eu quero fazer uma ressalva. Ah, Natália, mas você comentou que 70 cabines são padrão standard. Exatamente. Só que você tem diferença de tarifa conforme a localização no deck. Então, por exemplo, se você reserva uma cabine no primeiro deck, que é o mandi, que é o mais baixo, você tem uma tarifa mais atrativa. O deck intermediário de cabine, ele é o tambaqui, e o deck mais elevado de cabine é o acará. Você tem diferença de tarifa, porém, gente, é só diferença por conta de localização em deck, porque a estrutura da cabine, os benefícios, os serviços são os mesmos, tá? Isso não tem mudança. Só apenas localização, né, gente? Exatamente. E isso funciona também muito para cruzeiro marítimo, né? Então, segue essa mesma regra. Eu gosto muito dessa foto. Nath, me mostra, pontua para a gente onde está aquelas duas cabines que são diferenciadas. Elas são aqui no deck tambaqui, que é o intermediário, tá? Exatamente essas aqui. Está vendo a 202? Sim. Exatamente. Uma em frente à outra. Exatamente. São as duas únicas suítes, que a gente chama de suíte royal, né? Que nós temos, que são as cabines, digamos, mais luxuosas, para um cliente mais exigente, às vezes um casal lua de mel que quer um conforto maior. São essas duas opções, tá, Xi? Isso, ótimo. Acho que tinha uma pergunta sobre isso já aqui. Queria só mostrar exatamente para que o pessoal localize fácil aí no deck. Ah, e um ponto importante, tá? A gente, quando você reserva, a gente não reserva número de cabine, tá, Xi? Você só vai ter acesso ao seu número de cabine no momento do seu check-in, o que eu posso tranquilizá-los é que, como a gente está falando de um barco que é navegação em rio, ele não é aquele casco assim de um cruzeiro que faz com que o cruzeiro, né, balance, ele é reto, você não tem problema com o barco, digamos, balançar. Então, independente se você fica, digamos, numa cabine mais, digamos, no meio ou numa cabine mais para o final, de verdade, você não vai ter esse problema, tá bom? Estamos falando de um rio, né? Exato, então eu acho que isso é um outro ponto importante, porque às vezes um cliente que não embarca num navio, num barco, porque tem esse receio ou enjoa muito, não tem esse problema com o Gran Amazon, tá? De verdade, isso não acontece. E aí, a gente já passando para essa parte dos itinerários, o que vale ressaltar aqui? Esses itinerários, eles são fixos, tá? Então, o Gran Amazon, ele é o único barco que faz sempre os mesmos roteiros. Então, aqui nesse mapa, ele vai sair sempre do porto de Manaus, como a gente já comentou, a partir das três horas da tarde, e ele volta para o porto de Manaus e desembarca o pessoal por volta das oito, oito e meia da manhã. O Rio Superior é o Rio Negro, esse roteiro, ele sempre, Chi, vai sair segunda-feira e te desembarcar na sexta-feira, então ele tem uma duração de quatro noites, e o roteiro abaixo é o roteiro do Rio Solimões, aí ele já é mais, digamos, um roteiro de final de semana, você embarca na sexta-feira e desembarca na segunda-feira. Para quem já está lá e quer conhecer os dois rios, vai conhecer os dois, tá? Quando você está voltando, independente do roteiro para desembarcar, a gente faz o Encontro das Águas, então você tem esse passeio do Encontro do Rio Negro. O famoso Encontro das Águas. Muito lindo. É lindo, você não precisa sair do barco, você vê nitidamente o encontro de dentro do Grana Amazon, tá? E essas estrelinhas que estão pontuadas no mapinha é justamente os pontos em que ele para, você desembarca nas nossas lanchas e você vai fazer os passeios, tá? Então, só para vocês contextualizarem. E aí, eu acho importante retomar aquilo que você me falou dos rios. Tem diferença de beleza? Tem diferença. Quando você fala do Rio Negro, tem aquela curiosidade dos mosquitos. Pelo pH da água ser mais ácido, mais alto, mais elevado, isso não contribui para a proliferação de mosquitos no rio. E isso é verdade, tá? Não é lorota. Quando você vai para o Rio Solimões, por essa questão do pH da água, você percebe que você tem mais presença de mosquito na água, no rio, tá? O Rio Negro, o aspecto do rio, ele parece um espelho. Então, ele reflete a vegetação de uma maneira, é uma coisa assim, inexplicável. É lindíssimo. E o Rio Solimões, a cor da água, ele já é um rio que corre mais, você vê mais movimento no rio, tá? E a coloração da água, aquela coloração mais barrenta, tá? E o Rio Solimões, ele é um rio mais habitado. Então, você tem muito mais contato no roteiro do Rio Solimões com o que a gente chama de comunidade ribeirinha, que são as famílias que vivem à margem do rio, tá? Eu até queria aproveitar para ver se a Mari está nos escutando, porque eu queria que ela comentasse com você essa questão da melhor época para ir. Mari, você presta a pergunta para a gente? Acho que ela já está online. Oi? Estão me escutando? Mari, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, gente, desculpa, eu estou com um problema na câmera. Estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Então, deixa eu me apresentar um pouquinho, podem me chamar de Mari, se preferirem, fica mais fácil, tá bom? Meu nome é Mari Lady Gamma, eu sou executiva aqui de vendas, da região norte do Brasil, é um prazer imenso estar aqui com vocês, viu, Nath? Obrigada, viu, Mari? O prazer é nosso. Então, é uma maravilha vir à Amazônia, principalmente Manaus, Manaus é a capital do estado do Amazonas, tem mais ou menos aproximadamente 2 milhões e 200 mil habitantes, eu acho que é um destino assim fantástico, temos um navio aí maravilhoso, né, que navega em dois itinerários maravilhosos, que é o Rio Negro e o Solimões, quero enfatizar que o Rio Amazonas é o maior rio do mundo, gente, em volume de água, e qual o melhor tempo para vir para Manaus? Manaus é um destino maravilhoso, você vai conhecer gastronomia, cultura, tradições, inclusive o nosso navio, ele é Iberstar Heritage Grand Amazon, Heritage porque é um empreendimento com história que reúne cultura, arquitetura, tradição, e eles estão localizados em destinos únicos e a Amazônia não deixa de ser um destino único, né, então nós temos que aproveitar, vir para a Amazônia, conhecer essa maravilha que são as nossas belezas naturais. Qual é o melhor momento para vir para a Amazônia, gente? São dois cenários diferentes, né, em épocas de baixa, em épocas de alta, dos rios, de cheia, o clima aqui, gente, é quente e úmido, é típico de floresta, a umidade, a umidade, para vocês terem uma ideia, chega de 87% em abril, 79% entre agosto e outubro, agora nós começamos o nosso período de chuvas, chega no mês, inicia em dezembro e vai até março, né, e aí o nosso, na minha opinião, meu melhor período aqui na Amazônia é o mês de junho a novembro, que é o nosso, é o nosso verão amazônico, quando os rios, as paisagens são mais lindas ainda, mas nós operamos o ano todo, a Amazônia é do ano todo, e o nosso navio foi o primeiro projeto da empresa aqui no Brasil, desde 2005, nós estamos operando, são 15 anos aí de experiência, é um navio maravilhoso, que te proporciona todos os serviços, né, como café da manhã, almoço e jantar, como a Nath especificou muito bem, e as bebidas são nacionais, importadas, elas são servidas em bares, restaurantes, em minibar, então a estrutura é maravilhosa, e é o melhor produto da região norte, gente, vou falar um pouquinho dos protocolos, né, da empresa, como é que está a... Vai interrompendo rapidamente. Até antes de falar dos protocolos, sim, eu só queria pontuar essa questão das veias e das baixas, né, porque é interessantíssimo isso, e como a Mari comentou, o importante é que ele navega o ano todo, e é interessante porque são duas Amazônias distintas, quando você vai no meio da alta, você consegue entrar com a lancha em lugares que quando o rio está abaixo, você não consegue passar, que o guia te fala que, por exemplo, aqui era um campinho de futebol, por exemplo, então esse é o interessante, né, de você ter essas duas visões, e só aproveitando, o gancho, dos próximos slides, que a gente fala um pouquinho mais dos roteiros, muitos perguntam para a gente assim, poxa, mas o que eu faço? Eu não posso fazer a semana toda, né, qual que você recomenda? Como eu comentei no início, você tem passeios semelhantes, mas você tem alguns que são exclusivos para quem opta pelo Rio Negro, tá? O Rio Negro, você tem, por exemplo, a interação com boto cor-de-rosa, o que você não tem no Solimões, no Rio Negro, você tem visita à comunidade indígena, o que no Solimões, você não tem comunidade indígena, você tem casa de caboclo, tá? E no Rio Negro, você visita um museu que conta, é o museu do seringueiro, que conta a história da extração da borracha, é interessantíssimo, esse você também não tem no Solimões, então são três passeios exclusivos para quem faz o Rio Negro, tá? Então, às vezes, para quem nunca foi a uma primeira viagem, é interessante ter aí esses três pontos de diferença nos dois. Agora, se você passar uma próxima... Uma pergunta aqui, os três roteiros, ele tem o Encontro das Águas? Tem essa pergunta aqui para a gente. Sim, o Encontro das Águas, ele é feito quando a gente está voltando para desembarcar o pessoal no porto, independente se você está voltando do Rio Negro ou do Rio Solimões. Então, é no dia do desembarque, você faz aqui o Encontro das Águas, isso acontece por volta das seis horas da manhã, tá? Seis, seis e quinze da manhã, faz o Encontro das Águas e ele já parte para o Porto de Manaus para fazer o desembarque, tá? Então, tem nos dois. Fora isso, Chi, você tem, por exemplo, Caminhada na Selva, Pesca Esportiva da Piranha, você tem os passeios de lancha para você ver o nascer do sol no meio do rio, o pôr do sol, você tem o passeio noturno, que é onde você vivencia a Amazônia à noite e você tem a possibilidade de fazer focagem de jacaré. Nos dois roteiros, a gente tem, digamos, essa parte de entretenimento, show de encerramento, então, assim, você tem passeios semelhantes nos dois, porém, cada rio com a sua beleza particular e, especificamente no negro, você tem esses três passeios que eu comentei, tá? Nath, tá aqui, vamos falar um pouquinho rapidamente, que o nosso tempinho tá corrido agora, é sobre, acho que a gente já falou um pouco sobre cada roteiro, apesar de estar aqui agora, você quer mencionar algo específico de algum deles? Não, não, acho que só importante mesmo é que estão todas as experiências incluídas, tá? Mais detalhes, o pessoal tendo interesse, a gente pode compartilhar os roteiros detalhados e aqui vem algumas fotos pro pessoal ver os dois restaurantes que nós temos, o restaurante buffet e o restaurante que fica no último deck, que é esse tema todo incluído. Eu vou passando as imagens, tá? Por favor, uma biblioteca que a gente tem internamente, esse é o nosso salão onde acontecem shows, onde é a nossa boate, peça esportiva da piranha, a parte da comunidade indígena que aí é do roteiro do rio negro, show folclórico, então você percebe que tem muito da cultura. E as nossas lanchas, né, Chi? Que são as lanchas que levam aí para os passeios. Nossa cabine com o nosso comandante. Que pôr do sol maravilhoso, essa vista que é. Pôr do sol maravilhoso. Não existe igualdade. Verdade, não existe igual, não existe. agora vamos entrar na nossa questão aí, né, do tema do nosso bate-papo aí, que é sobre a retomada do Grana Amazon, né, acho que a Mari Leide está com o microfone desligado, vou ligar aqui para ela. Exatamente, essa é uma filosofia, Chi, só para introduzir, tá, que vale para toda a empresa da Iberistar, chama How We Care, então essa filosofia, ela é, como eu posso te dizer, ela é um, todos os outros protocolos de segurança e higiene, tá, que nós estamos experimentando. Desculpa, eu te interromper, eu acho que tá, o áudio tá com o ídolo, a Mari Leide, então vou fazer o seguinte, vou deixar o dela, na hora que ela for falar, a gente liga o áudio, tá, Mari Leide? E na hora que você estiver falando, você mesmo pode ligar o seu áudio, tá, por enquanto vou deixar ele fechado, porque fica ok. Então, é uma filosofia que rege todos os nossos protocolos de segurança e higiene da Iberistar, tá, isso não vale só para o Grana Amazon, mas vale para toda a empresa. Hoje, para você ter uma ideia, pode passar para o próximo para mim, por favor, a gente está falando aí de, em torno de, mais ou menos, vai, 300 medidas que foram reajustadas, implementadas, reforçadas, todos os protocolos, eles são respaldados por um conselho médico consultivo da Iberistar, então, só para que as pessoas tenham em mente que nós estamos reabrindo os nossos produtos, mas nós estamos reabrindo com toda a segurança e todos os protocolos para que o cliente se sinta, digamos, mais seguro do que nunca, tá, Chi? E aí, antes da Mari entrar para contar mais detalhes, eu acho que vale a gente passar aquele videozinho da reabertura, né? Já para já, já estou colocando aqui para a gente, só um minutinho. para eles terem uma ideia desses protocolos em prática, né? Como foi a nossa primeira viagem aí no dia 4 de dezembro. Já estou abrindo aqui. Tchau. Voltando agora para a sua tela. Muito bom, deu para ter uma ideia. Vamos deixar disponível esse video, tá bom, pessoal? Então vai ficar no nosso YouTube, no canal do YouTube da Qualitus. E aí, Mari, eu queria que você só contasse um pouquinho, reforçasse para o pessoal dessas mudanças, comentasse dessa questão do teste do Covid que a gente está fazendo. Deixo com você, Mari. Me escutam bem agora? Sim. Então, gente, a nossa filosofia é a nossa filosofia é a How We Care, né? Então, a empresa já trabalha há mais de 60 anos na indústria do turismo e ela sempre, o foco dela sempre foi cuidar de pessoas, cuidar do meio ambiente, né? Então, os nossos protocolos agora, nesse tempo de Covid, eles só foram enriquecidos, né? E a gente segue aí as recomendações da OMS, a Organização Mundial de Saúde, e os nossos protocolos, as capacitações, né? Todas elas são baseadas em questões sustentáveis de saúde. Nós temos as certificações internacionais, como a Nath falou, são mais de 300 medidas, né? Que teve assessoria de um conselho médico consultivo e a gente segue aí estritamente a nossa onda de mudança, né? Que é a Wave of Change. Eu acho que muitos de vocês ouviram falar que é um projeto maravilhoso que é salvar a vida marinha, cuidar da vida marinha e toda essa questão de sustentabilidade, gente, queira ou não, reflete diretamente aqui a nossa região. Então, nós começamos, a retomada foi no dia 4 de dezembro, uma data muito especial, o Cruzeiro foi um sucesso, né? Os clientes realmente ficaram satisfeitos porque tivemos um feedback muito positivo. E eu vou falar agora um pouquinho dessa abordagem, né? No momento que o cliente chega no navio, e vocês viram, né? No vídeo, eu estava presente nesse dia e foi muito bom. As pessoas chegam, passam pelo medidor de temperatura, que é extremamente necessário. Mas antes de eu falar disso, eu lembrei agora. Para que o cliente tenha seu embarque garantido, é necessário que ele faça o teste do Covid, né? Do Covid-19. Esse teste, ele é feito em um edifício localizado no Porto de Manaus. E o acesso, gente, não é difícil. Ele fica próximo à área de embarque e desembarque. É um prédio de cor vazada de nome Marco de Manaus. Ele foi construído lá no século XIX, na época, a áurea da borracha, né? Da seringa. E ele é bem próximo. E o tempo que leva de lá até o navio, só para vocês terem uma ideia, é de quatro minutos. Então, não é tão longe assim, ok? Então, neste local, nós temos uma equipe, né? Uma equipe de... Tem um médico e duas enfermeiras. Elas fazem o exame de Covid. É necessário que o cliente preencha um formulário com informações importantes, colocando os dados, respondendo algumas perguntas que serão avaliadas. E no local, nós temos um espaço, né? Com cadeiras, onde ele pode sentar, ficar tranquilo. Então, é um momento assim que ele pode preencher, né? Todos esses formulários que são pré-requisitos. E todos deverão fazer esse teste de Covid para poder garantir o embarque no cruzeiro. Aquele cliente que for detectado com positivo, infelizmente, ele não vai poder embarcar, tá bom? E eu quero... Ah, é o teste rápido? Aquele do dedinho que for um pouquinho e você... Qual é o teste? Esse teste, ele é nasal, tá? Ele dura em média. É o teste de 20? Isso, é de 20 a 30 minutos, ok? Então, é necessário que o cliente, ele chegue meia hora antes do check-in, porque o nosso check-in, ele começa às 15 horas e ele vai até às 17 horas, tá bom? E às 18 horas, o navio sai do porto aí iniciando o cruzeiro, ok? Mari, outra pergunta. No caso, o resultado sai em 30 minutos, o procedimento é... O exame tem que ser feito nesse local e tem custo para o passageiro? Não, querido. Obrigada por lembrar. Obrigada por lembrar. Realmente, não tem custo algum, tá? O GranAmazon, ele oferece isso de forma gratuita. E também é necessário que os nossos clientes utilizem máscaras. Sim. Durante o cruzeiro, tá bom? Uma pergunta também que tem aqui. O navio está operando com ocupação de 50%, certo? Isso, nós operamos com 50% de ocupação, né? Isso aí é uma forma de segurança. A gente está sempre aí cumprindo as regras, né? Do distanciamento social em todas as dependências do navio. Por exemplo, o nosso restaurante, a capacidade é de 148 pessoas, não é? Que é a capacidade real do navio. Então, lá as refeições, elas são servidas em dois turnos se a quantidade de pessoas for acima de 50%, digamos assim. Mas se for até 50%, ela é feita de uma vez só. Com atendimento, isso. E uma pergunta importantíssima. Se der positivo, né? Para o cruzeiro, como é o procedimento para vocês? Como é que é a remarcação? Para onde ele é encaminhado? Tem reembolso? Todas as questões, como é que funcionam para quem for positivado? Olha, a gente vai analisar caso a caso, tá? Por quê? Porque a partir do momento que a empresa, ela divulgou essas informações, né? De que será necessário o teste do COVID, o cliente deverá estar ciente disso antes dele chegar a Manaus, né? Mas vamos supor que um cliente dê positivo. Bem, a gente vai dar todo o suporte, encaminhando ele a uma unidade de saúde, entendeu? É esse que vai ser o procedimento. Isso vai ser avaliado, então, poste... Isso vai ser avaliado. A gente vai, junto com o agente, tentar uma solução aí para esse passageiro que talvez não ficar... Enfim, ele tem que se preparar antes, né? O ideal é que ele faça o teste para que ele veja se ele está tudo bem com ele, até por precaução não só dele, para todos os outros que estão juntos, para fazer um voo e até perigoso para todos que estão ali no mesmo voo. Então, o ideal é ele ter esse cuidado com ele antes e depois ele seguir. Mas aí, se acontecer, aí a gente vai ter que avaliar caso a caso. Certo? Justamente. Isso mesmo. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu posso... Mas pode continuar, Mari. Como é que está todo o procedimento lá no barco? Eu vou vendo se tem pergunta, tá? Bem, a questão da limpeza do barco, né? Isso aí é muito importante. A gente faz... Desinfeta, né? Todos os ambientes com nebulizador eletrostático, né? Antes de cada cruzeiro. Ok? Então, o navio, ele passa por esse processo. A gente utiliza produtos de limpeza que eles são certificados, né? E que eliminam 99,99% de vírus e bactérias. utilizados em quartos, cabines, pontos de contato, maçanetas, cortinas, restaurantes. Então, todo o ambiente do navio é feito todo esse processo de limpeza. E nós utilizamos também produtos, né? Biodegradáveis e ecológicos. Perfeito. Mari, mais uma pergunta. Se o cliente for com o teste feito, ele vai ter que fazer de qualquer forma ou com vocês lá também do PCR? Eu não entendi. Você poderia repetir? Por favor? Claro. Tem uma pergunta que é a seguinte. Ele pode ir com o teste feito? Por exemplo, o estado de São Paulo já resolve levar já o teste dele para o navio. Se ele provar que ele está sem o Covid, ele pode embarcar sem precisar fazer o PCR do navio, ficar fazendo o ponto neto aqui na doutora. É se ele é obrigado a fazer o PCR. Olha, ele é obrigado mesmo a fazer o PCR. Ótimo. Porque um exame feito dias atrás não é garantia de que naquele momento ele vai estar infectado, né? Então, é realmente necessário fazer o teste. Sobre a pergunta da Marina aqui, se o cliente faz o teste antes de ir e faz lá também. Sim, Marina. Seria importante nesse caso que a gente estava comentando antes que ele já tenha certeza a partir do momento que ele sai da cidade de origem dele que ele tenha certeza que ele não esteja contaminado. Seria o ideal para ele não ter entrevistos lá, né? Mas não é obrigatório ele fazer antes. Ele vai fazer lá. Mas se ele der positivado, infelizmente, ele não vai poder embarcar. Mas por segurança do próprio passador e dos outros também que estão juntos, né? Imagina. A gente pode mandar mais perguntas se tiverem, tá? Vou passar aqui o nosso slide. Acho que sobre protocolo de segurança é isso. A Mário já explicou mais ou menos como está funcionando essa retomada, que foi um sucesso. Graças a Deus! Sim, muito bom! A gente tem aqui agora para falar sobre dois pontos, né, Nath? Isso. E sem contar, né, Chi, para finalizar, para dar uma resumida no que a Mário comentou, são protocolos... Tá? O que que isso significa? Significa que nós começamos a operar, tem aí praticamente 15 dias, tem protocolos que serão adaptados, protocolos que provavelmente serão retirados, substituídos. Então, é que as pessoas tenham em mente que são protocolos vivos que nós vamos testando à medida que nós estamos aí nessa retomada. Então, e pontos importantes, essa questão do teste do PCR que não tem nenhum custo, é obrigatório, toda essa questão de averiguar a temperatura, distanciamento, seja nas lanchas para os passeios, seja no teatro, seja nos restaurantes, essa questão da limpeza de maneira geral da cabine e das áreas sociais, dessa questão dos turnos que a Mário comentou, para a gente ter, digamos, uma divisão e não uma aglomeração de pessoas todas ao mesmo tempo, jantando, almoçando no mesmo horário, tá? Então, esses são pontos importantes, a gente tem um material sobre isso que a gente pode compartilhar também com maiores detalhes, mas volto a reforçar que a ideia é, novamente, estamos trabalhando e estamos cuidando para que as pessoas se sintam seguras e que elas podem sim viajar para o Grana Amazon que tem toda essa segurança a bordo, tá? Eu vou fazer mais duas perguntas que ainda tem dúvidas aqui com relação aos novos protocolos, tá, gente? E depois a gente segue para os dois últimos slides. com relação aos passeios, eles acontecerão normalmente ou tem algum que aconteça anteriormente devido a pandemia e está sendo selado? Então, gente, a questão dos passeios, a maioria das nossas atividades, elas são, elas acontecem no Salão Lua, né? Que é a nossa disco. Então, os passeios, eles, acima de, com a ocupação de 50%, acima disso, eles serão feitos em dois turnos. Então, todas as programações vão ocorrer na realidade no terraço, né? Os shows, as palestras, todas essas atividades comuns vão acontecer no terraço. Só vai ocorrer no Salão Lua quando o clima não contribuir muito, não for favorável, porque a gente está passando esse momento por período de chuva. Então, eles vão acontecer em dois turnos, tá? Com relação às expulsões, o cliente, ele vai receber colete em salva-vidas, que ele vai adotar esses coletes, tá? Ele vai entregar só no momento do check-out e é um colete estilo jaqueta, ok? Então, ele vai utilizar, assim como as garrafinhas na versão Wave of Change, né? Que eles vão poder abastecer com água nos bebedouros localizados nas dependências do navio, onde tem água natural, água gelada, água com gás. E o outro detalhe, no nosso restaurante, gente, as mesas, elas são, elas não estão mais utilizando toalhas em tecidos, tá bom? Elas vão estar sem toalhas e a capacidade lá é até oito lugares, mas nesse momento serão apenas até quatro pessoas, tá bom? E eles, na hora de servir e se servirem, eles vão utilizar também umas luvas, né? Porque logo no primeiro cruzeiro do dia quatro, o buffet era assistido, mas não deu muito certo, as pessoas não ficaram muito satisfeitas, né? Mas agora a gente está fazendo dessa forma, eles vão utilizar luvas, eles poderão se servir e as bebidas serão solicitadas para os nossos gações e eles levarão até os clientes, tá bom? Então a gente está trabalhando dessa forma porque ficou de forma assim mais cômoda para o cliente, ele se sente mais à vontade em querer se servir. Muito obrigada, Mari, por uma enxurrada de perguntas aí para vocês. Nossa, são tantas que nós temos para falar, mas... Mas o pessoal está muito curioso em saber realmente como que deu a retomada, né? Enfim, tem outras perguntas aqui, eu vou fazer só a última que é facinho sobre grupos, Nath. A partir de quantas cabines mesmo que considera-se grupo? Grupo para a gente no GranAmazon a partir de 10 cabines, tá? Aí a gente já tem uma negociação diferente, já entra a política de grupo, tá? A partir de 10 cabines. Ó, ótimo. Agora vamos falar então dos dois últimos slides, Nath, conta essa novidade para a gente. Vamos fechar com chave de ouro, né? Com coisas boas, GranAmazon reaberto com todos os protocolos, participação especial da Mari, e esse ano nós tivemos essa grata surpresa, finalmente lançamos o nosso programa de fidelidade da Iberstar aqui no Brasil, que é o Star Agents. Esse programa, ele já estava implementado fora, e esse ano veio para cá. Finalmente, o nosso programa de recompensas, tá? É uma forma da companhia de agradecer pela parceria dos agentes de viagens, das vendas, e de uma maneira bem breve. O que que é esse programa? Você reserva a Iberstar, isso vale, tá, Xi? Para o GranAmazon, para os resorts, para os hotéis de fora, e você pontua, você cadastra essas vendas na plataforma, e você vai pontuando, você vai acumulando pontos que você pode trocar por hospedagem, não só no Brasil, mas também fora. Então, o meu convite hoje, para quem está nos escutando, para as agências, é acessar o staragents.com, fazer o registro, lá tem todas as instruções de como faz, para você criar seu login, sua senha, o passo a passo, tá? para você ter o acesso. E aí, você pode cadastrar reservas, a gente lançou esse programa no final de setembro, tá? Deste ano. Você pode cadastrar suas reservas desde abril desse ano. Então, dá para cadastrar a reserva retroativa, reserva que já embarcou, reserva que vai embarcar, para você ir acumulando os pontos. e o que eu quero reforçar é a campanha que a gente tem vigente hoje, que é justamente para essa alavancada do Grana Amazon. Reservas do Grana Amazon feitas agora até do dia, né? Reservas que foram feitas do dia primeiro até o dia 31 de dezembro, até o final desse mês, vão ter a pontuação multiplicada por cinco, por cinco. Então, vale a pena. Mas são reservas feitas a partir dessa data que a Nath mencionou, tá? Exatamente. É importantíssimo, mesmo que você faça pela Qualiturs, vocês conseguem pontuar, tá? A reserva pode ser feita pela Qualiturs e a pontuação vai direto para a agência de viagem. Exatamente. Independe do canal. Reservou com a Qualiturs, tem lá o código da reserva, pega esse código da reserva e faz o registro na plataforma para pontuar, tá? Essa é a grande novidade e para finalizar o que a gente estava comentando do início é aproveitar as oportunidades e aí a gente fala mesmo de preço, de condição, para vocês terem uma ideia, como a gente já está aí no final do ano, enfim, muito já está focado no próximo ano, então eu estou até o dia 31 de outubro, com 50% de desconto para o segundo passageiro. então vale a pena, quem às vezes tem aquela ideia que o Grana Amazon é um produto caro, não é, por tudo isso que a gente está falando, por tudo isso que a gente comentou, o custo-benefício do produto, então vale a pena aproveitar essas promoções, vocês já estão abastecidos, atualizados com essa promoção, então pessoal, pode pedir para a equipe da Qualiturs, que eles são super expert em vender grana Amazon, estão super atualizados, e obrigada mais uma vez, essas eram todas as nossas novidades, eu sei que a gente se estendeu um pouquinho, mas eram muitas informações, e espero que a gente tenha contribuído para todos. Nath, Mari, Ju, que também está aí ajudando no chat, gente, muito obrigada, a gente encerra hoje o nosso bate-papo, muito obrigada para todos vocês que participaram, se quiserem, podem mandar mais perguntas no e-mail do comercial arroba qualiturs.com.br, toda a nossa equipe da Qualiturs, aqui desejam boas festas para vocês, muita saúde, muita alegria, muito sucesso, que 2021 chegue cheio de vendas, né, e se cuidem, até a próxima. Obrigada, obrigada mais uma vez, boas festas para todos, e que venha aí mais um ano de muita parceria, né, com a gente, muitas vendas, e que todos se cuidem aí nesse final do ano. Ok, gente, um beijo. Obrigada aí pela oportunidade, desejo um Feliz Natal a todos, ok? Obrigada, gente, mais uma vez. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, Obrigado.